Música 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 E aí, aí... Ah, ah, ah E aí E aí Bemado Oh, meu amor Um abraço E aí Um abraço Gostou O Senhor de O Senhor É o Senhor A vida na minha soul Nhiro Deus O Senhor É o Senhor O Senhor É o Senhor É o Senhor Amém É a ser Dígott A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL